Nesse vídeo, eu vou responder 20 perguntas que vocês me fizeram. E antes de começar, eu quero convidá-los a me seguir nas redes sociais. Na verdade, esse vídeo vai ser uma junção de algumas perguntas que eu recebo muito. Tanto nas redes sociais, quanto nos comentários de vídeos do YouTube. E eu sei que pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Quando eu respondo, vai meio que de forma individual. Mas eu sei que outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas. Então eu vou gravar esse vídeo respondendo perguntas sobre minha vida pessoal, sobre profissão, sobre arte, sobre vestibulares e muitas outras coisas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua formação? Já tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouquinho mais sobre a minha história mesmo pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês assistirem. É um vídeo um pouco mais completo. Mas a minha formação é a seguinte. Eu terminei o ensino médio. E sempre fui apaixonada pela área de humanas, enfim. E sempre quis ser professora. Então eu fiz vestibular para História. Fiz o curso de História. E no meio do curso, eu meio que percebi que, na verdade, eu era muito mais apaixonada por História da Arte do que por História Geral. Então eu tranquei o curso e fui fazer vestibular para Artes Visuais. Na mesma instituição. E eu sou formada, então, em Artes Visuais. Segunda pergunta. O que faz além do YouTube? Gente, me perguntam muito isso. O que você faz além do YouTube? Bom, quem me segue há mais tempo sabe que eu sou professora. Eu dou aula em algumas instituições particulares da minha cidade. Eu sou professora do ensino médio. Mas já dei aula para Educação Infantil, para Fundamental 1, Fundamental 2, para Cursinho, enfim. No momento eu dou aula só para Ensino Médio. Eu tenho também uma loja de itens para mesa posta. Inclusive, algumas pessoas que me procuram nas redes sociais ficam um pouco confusas porque nas redes sociais eu faço tanto propaganda do YouTube quanto propaganda da minha loja. Mas essas são as atividades que eu tenho. Eu tenho o YouTube, tenho a loja de itens de mesa posta e também dou aula em algumas instituições particulares da minha cidade. Terceira. Onde você mora? Eu moro no Paraná, na cidade de Londrina. Quarta. Como decidiu trabalhar com arte? Também é uma história longa, mas resumindo. Sou apaixonada por expressões artísticas desde criança. Sempre gostei de pintura, escultura, enfim, cinema, fotografia. E fui me descobrir enquanto pessoa ligada à arte mesmo, na faculdade de História. Quando fui fazer um trabalho sobre o papel da mulher na Idade Média, fui pesquisar em quê? Em obras de arte. Como os artistas representavam as mulheres. Aí eu descobri que realmente eu gostava muito mais de arte do que de qualquer outra coisa. Vamos lá. Quinta pergunta. Há quantos anos trabalha como professora? Nesse ano de 2021, eu completo 14 anos de sala de aula. A sexta pergunta. Tem alguma obra ou artista favorito? Gente, muitos alunos me perguntam isso dentro da sala de aula. Professora, qual obra que você mais gosta? Qual artista que você mais gosta? No YouTube também eu recebo um monte de perguntas dessa mesma forma. É a mesma coisa de perguntar, Regi, que filho você mais gosta? É muito complicado. Mas eu gosto muito da arte clássica, greco-romana. Gosto muito também dos modernistas. Acho assim um período fantástico do modernismo. Mas também gosto de arte contemporânea. Então sou um pouco eclética quanto a isso. Artistas pontuais que eu gosto muito. Van Gogh, gosto demais. Uma paixão assim, extrema. Eduard Hopper e uma mulher agora, Anitta Malfatti. Sétima pergunta. Você é casada? Sim, nesse ano de 2021, eu completo 20 anos de casada. Casei muito jovem, casei menor de idade, inclusive. Tenho dois filhos. Tenho o Yuri, que completa 16 anos. E tenho a Pietra de um ano e oito meses. Pergunta oito. Qual museu você mais gostou de conhecer? Bom, no Brasil, eu sou apaixonada pelo MASP. Desde a arquitetura até as obras que estão expostas lá. E também a Pinacoteca. São os meus dois preferidos. Gosto do Museu do Olho, de Niemeyer. Mas enfim, os dois preferidos aqui no Brasil são o MASP e a Pinacoteca. Fora do Brasil, eu fiquei assim, encantada com o Museu de História Natural e o Metropolitan Museum, os dois de Nova York. O Museu de História Natural, a parte do Egito, da Grécia, gente, é de tirar o fôlego. É maravilhosa. E no Metropolitan também tem muita coisa de arte moderna. Enfim, são os dois museus que eu mais gostei de visitar fora do Brasil. Número 9. Vídeo de mais visualização. O vídeo mais visualizado aqui no canal é o vídeo de arte grega. 10. Se não fosse professora, o que seria? Com certeza eu trabalharia em alguma profissão ligada à arte. Arquitetura, decoração, design de produto, moda. Qualquer profissão ligada à arte. Jamais trabalharia, tipo, na área da saúde. Tenho toda a admiração. Tenho vários parentes que são da área da saúde, inclusive. Mas não faz no meu perfil. Jamais trabalharia com dinheiro, com números em banco. Eu sou das artes. Não tem como fugir. Número 11. Qual conteúdo de arte mais cai no Enem e na UEL? Me perguntam muito isso no Instagram. Professora, o que mais cai no Enem? E o UEL especificamente, para você que não é de Londrina. O UEL é o vestibular da Universidade Estadual aqui da nossa cidade. Ele é bem concorrido e é um foco, é um dos maiores focos durante o ensino médio e o cursinho aqui na minha cidade. Então, perguntam muito direcionado a esse vestibular. Mas vale para todos. Dentro dos vestibulares aqui no Brasil, o Enem e vários outros, os conteúdos que mais caem com certeza são do modernismo e da arte contemporânea. Podem cair questões de outros períodos, outros movimentos também. Caem também. É importante conhecer, é importante estudar. Mas foco para o Enem e para a UEL também, arte moderna e arte contemporânea. Pergunta número 12. Quando começou no YouTube? Eu comecei no YouTube em maio de 2018. Então, esse ano, em maio, eu farei três anos de YouTube. Só vou falar aqui uma curiosidade. Gravei alguns vídeos para o YouTube, tipo uns oito, dez vídeos para o YouTube e não divulguei o canal. Depois, no décimo primeiro, enfim, eu comecei a achar aqueles vídeos muito ruins. Eu deletei um monte de vídeos no canal. Os primeiros vídeos que eu gravei lá no canal foram deletados. Então, esses são assim, uma versão mais melhorada. Porque quando a gente começa no YouTube, meu Deus do céu, a gente está muito travado. A gente não está familiarizado com essa linguagem, falar para a câmera, enfim. Então, eu estava muito travada. Então, os primeiros vídeos todos foram deletados. Número 13. Quando começou a gravar vídeos, o que mais eu ouvia das pessoas? Teve muitas críticas. Interessante, né? Quando eu comecei há quase três anos atrás, eu ouvia muito assim, Mas por que gravar vídeo para o YouTube? Você não vai ganhar nada com isso? Tipo, para que fazer isso? Por que você vai ensinar de graça? Começa a cobrar da aula particular, enfim. As pessoas não tinham a visão da dimensão que é essa ferramenta do YouTube. Em todos os sentidos. Não só da grana. Mas também a dimensão de amplitude, de quantas pessoas podem ter acesso ao que eu posso ensinar. Então, é uma forma de democratizar o ensino. Todas as vezes que as pessoas me perguntavam isso, Ai, para que gravar vídeo para o YouTube? Era essa a resposta que eu dava. Porque eu acredito na democratização do ensino. Recebi também vários incentivos de pessoas bem próximas. Inclusive, nos meus primeiros vídeos, eu primeiro mandei para pessoas bem próximas. Pedi para que elas dessem algumas sugestões ou críticas. Para eu poder, a melhor forma, gente, você mandar para pessoas que você confia. Para elas falarem, ó, isso está ruim ou isso está bom. E você confiar e colocar em prática aquelas dicas que elas deram para vocês. Então, eu recebi vários incentivos de pessoas próximas. Pessoas que confiam no meu trabalho. De pessoas que torciam para mim. Mas também recebi muitos olhares cruzados. Recebi muitas críticas. Muitos comentários maldosos. De pessoas que, às vezes, são invejosos. Às vezes, não conhecem o YouTube. Às vezes, não entendem quais são as minhas intenções. Alguns achavam que eu queria me aparecer. Mas, enfim. A gente conhece a nossa intenção, né? Isso que vale. Mas, eu recebi sim, muitas críticas. Mas, também, muitos elogios. Décimo quarto. Fora conteúdo de arte, o que gosto de assistir no YouTube? Eu gosto muito de conteúdos ligados à organização. Organização do tempo. Organização da casa. Organização. Sou fissurada. Tento colocar muita coisa em prática. Ainda estou no processo. Principalmente, quanto à organização do tempo. Porque eu busco muito ser uma pessoa produtiva. Eu preciso ser produtiva. Eu faço muita coisa. Como eu falei para vocês em uma pergunta anterior. Tenho uma loja. Tenho um canal do YouTube. Dou aula. Se eu não conseguir ser produtiva e organizar o meu tempo, eu não dou conta do que eu tenho que fazer. Fora casa, filhos e marido. Fora a vida normal. Tudo isso que eu produzo. Então, eu tenho que ter organização. Gosto, também, de vídeos de decoração. Sou apaixonada por vídeos de decoração. Pergunta número 15. Você segue Instagram de artistas? Nossa, vários. Vamos organizar aqui. Dentro das artes visuais, eu sigo o Instagram da Cindy Sherman, da Barbara Kruger, da Marina Abramovic, do Benxy e dos Gêmeos. Também sigo alguns Instagrams de museus. Os principais museus. Dentro da música, eu sigo o Instagram da Beyoncé. Gosto demais. Dentro da fotografia, eu sigo o Instagram do David Lachapel, maravilhoso, e do Sebastião Salgado. Número 16. Gosta de música? Qual estilo? A minha relação com a música é muito complicada, porque eu entro em êxtase. Eu entro em catarse com a música. Isso é meio difícil, porque eu tenho músicas que me lembram épocas específicas da minha vida. Às vezes épocas boas, às vezes épocas não muito boas. Eu tenho uma relação muito afetuosa com a música. Tenho um gosto muito eclético. Gosto de tanto bandas de rock quanto de música clássica. Então, da mesma forma que eu me emociono com uma orquestra tocando uma música de Beethoven, de Bach, de Vivaldi, também me emociono com o Queen, por exemplo. Então, eu gosto de música boa. Pra mim, música não tem idade. Música velha, música nova. A música tem que ser boa, tem que me tocar. Mesmo na relação que eu tenho com as pinturas, quando elas me emocionam, eu também tenho com a música. Número 17. Pergunta muito boa. Maior aprendizado de 2020. Não foi um só, né? Palavras que definem o meu 2020. Aprendizado, resiliência e organização. Pergunta de número 18. Você acha que sua experiência no canal auxiliou nas aulas online durante a quarentena? Ah, com certeza. Com certeza, trabalhar com o YouTube, gravar vídeo, editar vídeo, participar de todo esse processo, auxiliou muito quanto as aulas online. Porque não era algo estranho pra mim. Já estava familiarizado, de certa forma, com esse processo. E foi muito mais fácil do que para um professor que nunca havia gravado um vídeo ou dado aula de forma virtual. Enfim, com certeza. Penúltima pergunta, número 19. Quais são os seus planos para o canal? Tenho alguns planos pro canal pro ano de 2021. O primeiro é aumentar o número de inscritos. Eu quero aumentar o número de inscritos de forma orgânica. Eu quero que venha para o canal pessoas que realmente gostam de arte, pessoas que possam interagir comigo nos comentários, pessoas que vão aproveitar o meu conteúdo. A segunda meta será aumentar o número de vídeos. Uma coisa está ligada com a outra, né? Eu tenho que aumentar o número de vídeos semanais no canal. Assim, produzir mais conteúdo. Produzir mais conteúdos pra vocês aqui no canal. A outra meta é estudar um pouco mais sobre edição de vídeos. Conhecer um pouco mais ferramentas, aplicativos, que vão me auxiliar quanto à edição dos vídeos. E a de número 20. Você já conheceu algum inscrito no canal? Já comentei numa pergunta, né? Uma das perguntas anteriores, que eu cheguei a conhecer de forma virtual, sim, alguns inscritos. Que depois me procuraram nas redes sociais, me encontraram. Nós começamos a conversar e trocamos ideias. Inclusive, uma coisa bem interessante. Uma moça que me conheceu no YouTube, que começou a assistir os meus vídeos pra faculdade. Ela entrou em contato comigo, porque ela também era formada em marketing e publicidade. E ela me propôs uma parceria. Então, se você entrar no Instagram da minha loja. Vou deixar aqui embaixo, está lá na minha loja. Ateliê da Casa. Ela fez toda a identidade visual da loja. Ficou maravilhosa. Então, eu colhi alguns frutos, né? Por conta do YouTube. E a gente fez uma parceria bem legal. E, assim, eu fiquei muito feliz, porque o meu conteúdo pôde auxiliá-la. Tanto na profissão que ela já tinha, quanto na profissão que ela quer ingressar. Ela faz artes visuais também. Conheci muitas professoras, muitos professores e professoras do Brasil inteiro. De fora do Brasil também. Conheci alunos de fora do Brasil e do Brasil. E eu gostei muito, assim. Gosto muito de conhecer. Gostaria muito de poder ver pessoalmente. Visitar algumas escolas que os professores passam nos meus vídeos. Conhecer os alunos, conhecer os professores. Quem sabe um dia, né? Quero aproveitar pra pedir pra você colocar aqui nos comentários. Conteúdos que vocês querem assistir aqui no canal. E também algumas perguntas que vocês gostariam de fazer. E que não foram respondidas nesse vídeo. Quem sabe eu posso gravar o vídeo número 2. Respondendo perguntas de vocês aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe essas redes sociais. E deixa aquele like. Um grande beijo. E deixa o negócio. E deixa também. E Θ krortar o meu processo. E deixa depois. E deixa também.